O Pai Me Deixou de Herança O Pai Me Deixou de Herança Numa casinha modesta Mas feita com muito amor Nessa casinha caipira Ela de noite suspira E eu lhe dou meu calor Com a enxada abri a terra E a semente eu plantei Quando o rotado pronto Pela chuva esperei Eu agradeci a Deus Quando a chuva chegou Como uma benção divina A semente pequenina Cresceu e multiplicou Guardo ainda com amor O machado e a enxada Os conselhos do meu pai E a viola afinada O machado e a enxada Atraçaram a minha vida Por isso no meu ranchinho Guardo com muito carinho Essas coisas tão queridas Eu agradeci a Deus Eu quero ser Eu agradeci a Deus Eu guardo e a enxada E eu gostei Eu acredito Eu quero ser